E aí galera, tudo certo? Professor Bruno Lira aqui e eu vim pra trazer pra vocês nesse momento a gente vai trabalhar um pouquinho sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, beleza? Vão dizendo aí se o áudio tá ok agora, eu tava acompanhando aqui o YouTube e eu vi que no início o áudio ficou um pouco ruim, né? Então vão dizendo aí pra gente, a gente tava com o microfone, mas o microfone tava muito baixo então a gente tirou o microfone e a gente tá só com o áudio no computado agora aí vocês vão dizendo aí pra mim se tá tudo certo o áudio por favor, áudio ok, beleza? Show de bola! Pessoal, então, mais uma vez, o professor Eric fez as boas-vindas aí pra vocês reforço as boas-vindas, que a gente possa fazer esse trabalho juntos que a gente possa ajudar mais pessoas, mais, mais e mais pessoas a gente tá aceitando ações em dinheiro que a gente vai encaminhar para o Hospital Napoleão Laureano então se você quer fazer a doação em dinheiro, é só você apontar a câmera do seu celular nesse QR Code que tá aqui embaixo, cara, aponta a câmera do celular no QR Code e aí você já cai direto no link da vaquinha, você faz a voação e a gente vai mandar direto para o Hospital Laureano, beleza? É aqui na metade! Show de bola! Então, vocês quiserem fazer doações pessoal de máscara, áudio, gel, alimentos, a gente vai encaminhar pra onde se come que eles estão fazendo o trabalho de ir até as comunidades carentes, pessoas que estão precisando pra fazer essas doações, essa entrega, beleza? Então, fazer doação nesse sentido, material, alimento, entre em contato pelo telefone da gente que a gente vai contar aqui embaixo também, que a gente vai estar te atendendo, ok? Sem mais conversas, vamos embora resolver a questão Vem pra uma tela aqui, pessoal! Dá uma olhada aqui! Pessoal, primeira questão Então, de Estatuto da Criança e do Adolescente A gente tem a questão 6, né? As questões são sequenciadas até a última disciplina da noite de hoje E aí, quem quiser o material, ele está disponível aí no link na descrição do YouTube Galerinha, eu trouxe pra vocês algumas questões de Estatuto do ECA Questões de 2020 das principais bancas do país CESP, IFCC, FGV, UNESP, IBFC Então, é o Facebook que a gente utilizou E a questão 7 aqui vai dizer o seguinte Flávia, com 23 anos de idade, deu a entrada 23 anos, quando a gente fala de Estatuto da Criança e do Adolescente é sempre bom a gente grifar a idade, né? 23 anos aqui, eu já sei que ela não é nem criança, nem adolescente É uma dúvida A gente sabe que criança é até 12 anos incompletos e adulto, adulto não, perdão, adolescente é dos 12 aos 18 anos Ela deu a entrada no Hospital Estadual de sua cidade em trabalho de parto, acompanhada de uma amiga a qual comunicou sua decisão de entregar o filho para opa, entregar o filho para adoção logo após o nascimento Do início ao final do parto a jovem falou ao médico sobre sua decisão mas nada foi feito pelo profissional em questão e aí galerinha, eu vou falar só uma coisinha para vocês vem aqui, fala aqui comigo, transita aqui para mim gente, vejam só quando a gente está falando aqui de Estatuto da Criança e do Adolescente a gente está vendo que no exemplo, Flávia ela despertou esse seu interesse em entregar o seu filho para a adoção beleza? Ela quer entregar o filho para a adoção ela fez esse comunicado para o profissional de saúde que no caso é o médico o Eka fala, galera, que o médico quando ele recebe essa notícia da grávida, da gestante ou da mãe que tem o recém-nascido ali o profissional de saúde tem a obrigação de encaminhar essa mãe para a justiça da infância e juventude presta bem atenção nisso o Eka ainda fala assim, ó deverá o profissional de saúde encaminhar para a justiça da infância e juventude sem constrangimento sem constrangimento quer dizer o seguinte, ó você não vai, o médico não vai perguntar por que ela faz isso não deve procurar motivos, procurar algum tipo de justificativa, não ele vai receber a notícia sem que qualquer tipo de juízo de valor ele deve fazer o encaminhamento para a justiça da infância e juventude lá na justiça da infância e juventude é que nós vamos ter o encaminhamento necessário as providências cabíveis, beleza? só para você prestar atenção aqui deixa eu apagar aqui o conteúdo em português nesse artigo do Eka, galera, tem um ponto muito que a galera gosta de confundir muito, tá? geralmente, gosta não, né? que ninguém gosta de confundir mas geralmente a galera confunde que é o seguinte essa obrigação de encaminhar encaminhar é encaminhar encaminhar para a justiça da infância e juventude e juventude o que geralmente, pessoal, pega a galera na prova é justamente o órgão não só aqui, mas em vários outros lugares do Eka o órgão responsável, o órgão competente para praticar determinado ato para praticar determinada ação ele às vezes é a justiça da infância e juventude às vezes é o ministério público às vezes é o conselho de tutelar as bancas gostam de brincar com isso de trocar esse órgão, beleza? então, não é o conselho de tutelar a gente está falando de justiça da infância e juventude beleza, volta para a tela aqui e aí ele vai dizer aqui, ó estamos no meio da questão Flávia está desempregada encontra-se em situação de extrema pobreza e alega que, além disso, não conta com apoio de familiares segundo ela o pai da criança, seu ex-companheiro está envolvido com o tráfico de drogas e não reúne condições psicossociais para criar a criança uma vez que é agressivo e apresenta atitudes com as quais Flávia não concorda como, por exemplo entregar com frequência sua arma de fogo como se fosse um brinquedo para um sobrio de 8 anos de idade que mora com ele minha nossa senhora que pai essa criatura vai ser, vamos lá considerando essa situação hipotética julgue o item que se segue à luz do estatuto da criança e do adolescente Flávia deverá ser obrigatoriamente encaminhada à justiça da infância e da juventude devido ao interesse por ela manifestado galera, perfeito, é isso mesmo tá, nenhum erro aqui ela vai ser encaminhada à justiça da infância e da juventude porque ela manifestou o interesse em entregar o filho da noção perfeito, essa foi a questão 6 vamos para a questão número 7 digam para mim aí galera se vocês estão com alguma dúvida valeu, galerinha se eu estiver muito rápido vou falando, tá? questão número 7 a questão número 7, pessoal é o mesmo caso concreto de Flávia eu estou apenas tratando de mais uma assertiva cabe ao serviço público a mesma prova, tá? logicamente é o mesmo texto cabe ao serviço público de saúde proporcionar assistência psicológica à Flávia no período pós-natal inclusive, como forma de prevenir ou melhorar as consequências do estado federal então galera, será que será que cabe ao serviço público de saúde proporcionar uma assistência psicológica à Flávia no período pós-natal? e aí, certo ou errado? galera, o ECA e aí, eu vou até anotar aqui para ficar mais rápido ele vai dizer que essa assistência psicológica que letra terrível essa assistência psicológica ela deve ser feita no pré e no pós-natal beleza? no pré e no pós-natal não apenas no pós mas a questão está dizendo que ó, no período pós-natal vai ser concedido a Flávia tá certo? tá! ela não está errada está errada se falar o seguinte ó, vai ser cada serviço público de saúde proporcionar assistência psicológica à Flávia apenas no período pós-natal aí era louca aí a questão estaria errada mas ela fala que vai ser concedido o pós-natal não exclui o pré então tá tranquilo sem nenhum problema questão 7 está certíssima uma colega disse que está rápido vou dar uma moderada aqui então tá? temos mais uma questão aí questão 8 é uma questão vunés é uma questão vunés eu quero que vocês irem aqui para o quadro comigo só para a gente conversar sobre uma coisa rapidinho aqui só para a gente conversar uma coisa rapidinho aqui vamos lá deixa eu apagar aqui ok pessoal é quando a gente vai trabalhando aqui o estático da criança e do adolescente a gente tem uma lei lei 13 mil acho que aqui está muito no cantinho vou colocar mais para cá lei 13 mil e 10 lá de 2 mil 2 mil e 14 essa lei 13 mil e 10 pessoal é aquela lei que a galera falava ah lei da palmada lei do mini internado beleza na verdade gente essa lei ela vem trazer dois conceitos importantíssimos para o estático da criança e do adolescente ela vem trazer o conceito de castigo físico e ela vem trazer o conceito de tratamento cruel ou degradante castigo físico e tratamento cruel ou degradante ela diz o seguinte olha castigo físico presta atenção galera castigo físico em outras palavras tá interpretadas por mim mesmo ele diz que castigo físico é toda aquela atitude que envolve o uso de força física castigo físico são aquelas atitudes que precisam de uso de força física castigo físico precisa de força física o tratamento cruel ou degradante ele não envolve violência física ele é uma violência moral violência psicológica psíquica castigo físico força física tratamento cruel ou degradante é uma violência aqui violência moral violência psicológica violência simbólica ok? isso aqui vocês sabendo disso já conseguem acertar muita questão de prova outra coisa importante o ego fala logicamente ele traz essas duas condutas e ele vai trazer essas duas condutas para condenar para dizer que é errado para dizer que não pode fazer aí ele diz o seguinte olha a criança e o adolescente eles não estarão sujeitos a receber esse tipo de tratamento que possa proporcionar castigo físico tratamento cruel ou degradante tratamento aterrorizante vestiocórico enfim todos os tratamentos que envolvem algum tipo de violência para criança e para adolescente devem ser sanados não podem ser praticados por ninguém tranquilo? show de bola deixa eu ver se tem mais alguma coisinha para a gente falar aqui vamos lá vamos para a questão pessoal aqui na questão número 8 a gente diz o seguinte a criança e o adolescente tem direito à liberdade ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis acerca da proteção das crianças e dos adolescentes assinale a alternativa correta de acordo com o previsto em lei e com o entendimento atual dos tribunais superiores vamos embora letra A a conduta de um adulto que pratica agressão verbal ou física contra criança ou adolescente configura elemento caracterizador da espécie do dano moral em répsia dano moral em répsia o que isso quer dizer pelo simples fato de alguém algum adulto qualquer adulto sejam pais familiares sejam pessoas que não nos fazem parte da família enfim qualquer adulto que praticar algum tipo de agressão seja agressão verbal ou física contra criança ou adolescente qualquer agressão isso por si só já caracteriza dano moral ô professor e qual é a característica disso qual é a diferença na prática isso vai acarretar o que isso vai acarretar galera que eu não vou precisar verificar se aquela criança realmente sofreu um abalo psicológico não preciso verificar se realmente aquela criança ou adolescente sofreu um dano moral não precisa basta simplesmente o fato da agressão praticada pelo adulto a partir do momento da agressão já se caracteriza o dano moral a criança ou adolescente então é isso que é dano moral e répsil ou seja dano moral anota aí dano moral presumido tá dano moral presumido tranquilo galera e a letra ela tá certa ou errada vamos lá a conduta de um adulto que pratica agressão verbal ou física contra criança ou adolescente configura o elemento caracterizador da espécie do dano moral e répsil certíssimo o cabalito letra A questionzinha do Néstor professor isso tá letra não sabe onde é que tá isso aqui é deixa eu anotar aqui jurisprudência do STJ superior tribunal de justiça tranquilo então a alternativa correta é a letra A viu a galerinha colocando aí letra E letra C não não é a letra A que é correta vamos analisar vou dizer pra vocês que as outras estão erradas vamos lá a letra B ela diz assim é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano violento a demonizante vexatório constrangedor até aqui tá certo ele diz assim é certo se praticados pelos pais com o intuito de educar pelo amor de Deus pessoal de forma alguma é justamente isso que o estatuto ele tá vedando nesse momento ele diz assim olha no Brasil muita gente utilizava a desculpa o intuito essa argumento de educação pra praticar violência física muita gente então vamos criar essa lei que vai dizer meu amigo se você tá pensando em educar praticando violência acabou essa escolinha não pode mais é justamente isso quando ele fala é certo se praticado pelos pais com o intuito de educar ele deixa a nossa questãozinha aqui a nossa alternativa B errada beleza então a letra B ela está errada a letra C considera-se tratamento cruel vamos lá vamos enfatir tratamento cruel ou degradante a ação de natureza disciplinar ou punitiva praticada praticada com o uso da força física contra criança ou adolescente tá certo isso gente é errado isso porque é justamente o contrário quando eu falo tratamento cruel ou degradante eu tô falando daquela violência que não tem força física não tem força física força física é castigo físico por isso você está errada letra D considera-se castigo físico a conduta ou forma cruel de tratamento em relação a criança ou ao adolescente que humilha ameaça gravemente ou ridiculariza opa tem violência física aqui gente? tem não isso é violência o que? isso é ameaçar a pessoa humilhar isso é violência moral violência psíquica então nesse ponto aqui eu estou falando de tratamento cruel ou degradante o que foi que a banca fez? trocou a letra C pela letra D inverteu os conceitos aqui típico de banca fazer isso tá? então a letra C está errada e a letra D também está errada e letra E em caso de tratamento cruel em tratamento cruel ou degradante ou castigo físico poderão ser aplicadas pelo juízo da comarca onde residir a criança ou adolescente as medidas de advertência e encaminhamento a programa oficial de proteção à família eita essa alternativa aqui é bem peculiar eu acho que por isso que muita gente errou deixa eu explicar uma coisa a vocês galera vem pra cá pra mim vem pro quadro deixa eu explicar uma coisa a vocês quando isso quer acontecer quando o castigo físico vai acontecer e quando o tratamento cruel ou degradante vai acontecer quais são as consequências aí eu trago aqui consequências consequências existem cinco consequências mas eu vou dizer a vocês que esses cinco são divididos por dois blocos são dois blocos de consequência um bloco de consequência pessoal é o bloco do encaminhamento encaminhamento e o outro bloco de consequência é a advertência como assim professor? ele traz lá e o inciso ele vai dizer qual é a penalidade que a pessoa sofre? é a advertência quais são as outras? encaminhamento a programa oficial comunitário encaminhamento a tratamento psicológico vejam só e tudo vai ter alguma coisa de encaminhamento obrigação de encaminhar criança ou adolescente para WBPE tudo vai ter encaminhamento se não tiver encaminhamento é um só que vai ser a advertência beleza? ou é encaminhamento é advertência outra coisa bacana que vocês tem que saber que é o seguinte não as consequências elas não são graves como assim professor? galera muita gente bombeia as vezes em prova porque as vezes pensa que isso daqui vai acarretar na esfera do ECA na esfera administrativa que isso pode acarretar em uma prisão por exemplo não aqui gente nesse momento do ECA a gente está falando de medidas que são medidas administrativas tá? essas medidas aqui não são graves não existe prisão não existe encaminhamento a delegado de polícia não existe encaminhamento a ministério público não é só tratamento é só obrigação de encaminhar um programa programa comunitário pra programa oficial beleza? então a ideia é essa daqui e qual é o erro da alternativa? o erro da alternativa gente é justamente o que eu vou falar pra vocês aqui quem é o responsável de aplicar essas sanções responsável de aplicar as sanções galerinha esses responsáveis o responsável aliás é o conselho do penal porque são medidas administrativas de competência do conselho do penal não é competência da justiça da infância e juventude de jeito nenhum conselho do penal aqui é o erro da alternativa vem pra cá ok então pessoal então na letra é aqui ele fala as medidas de advertência e encaminhamento as medidas estão corretas mas ele diz aqui em caso de tratamento cruel ou degradante ou castigo físico poderão ser aplicadas pelo juízo da comarca juízo da comarca onde residir a criança ou adolescente aí dá o erro beleza então aí é que traz o erro da nossa alternativa fechando o nosso cabarito a questão 8 ela foi letra A questão 8 foi letra questão número 9 questão número 9 galerinha a questão número 9 ela vai dizer assim o estatuto da criança e do adolescente reconhece um grupo familiar formado por pais filhos e demais parentes próximos como família vamos lá pais pais filhos e demais parentes próximos família extensão ampliada família natural adotiva extensão ampliada natural adotiva nuclear substituível vamos explicar aqui um a um daqui a pouco que eu volto para a Daniela para a dúvida que ela está na questão anterior mas vamos explicar logo essa daqui gente família substituta é o que? família substituta pessoal a família substituta ela vai acontecer por três situações diferentes guarda tutela ou adotiva ou adoção nenhuma das três é a situação que ela está falando na questão aqui família nuclear esqueça isso adotiva ela é um tipo da família substituta é um tipo de família substituta na adoção gente só para ficar mais claro aqui família adotiva existe uma coisa que nós dizemos que é a substituição substituição do parentesco substituição do parentesco o que isso quer dizer? substituição do parentesco galera quer dizer que os parentes que existiam antes daquele procedimento eles o vínculo é cortado totalmente com aquela criança ou com o adolescente o pai não é mais pai e a mãe não é mais mãe a única coisa que permanece são os impedimentos matrimoniais ok? as pessoas que você não poderia casar antes continuam não podendo casar família natural família natural galera a sua família é a sua família é a instituição familiar formada por pais irmãos e se tiver descendentes tá? família natural a instituição ampliada ela vai além dos pais filhos existem os demais parentes próximos por isso que é justamente o nosso gabarito família extensa ampliada ele é composto por pais filhos e demais parentes próximos beleza? deixa eu voltar aqui pra questão número 8 que a nossa colega aqui Daniel ficou na dúvida da questão 8 Daniel a questão 8 ela letra A diz a conduta a conduta de um adulto que pratica agressão verbal o físico caracteriza o dano por horário remse isso quer dizer o que Daniel? vem cá vem aqui pra mim traz aqui pra mim traz aqui pra mim pro quadro foi até bom você perguntar que isso é uma coisa que não é que todo mundo que conhece quem só estuda pelo estatuto não conhece esse elemento que é o elemento jurisprudencial e aí é bom que todo mundo tira essa dúvida ninguém vai errar mais na conta pessoal eu tenho a atitude aqui aqui é um adulto tá? vejam minha obra de arte isso daqui é um adulto fingem que é o adulto pessoal ele pratica contra a criança ou adolescente agressão ele pratica agressão que tipo de agressão? é o que ele fala aqui agressão verbal ou física qualquer tipo de agressão adulto vou colocar até aqui adulto praticou agressão contra criança contra criança ou adolescente criança ou adolescente isso vai ser o seguinte no direito local no direito em comum via de regra se por exemplo o professor Eric solta uma piadinha aqui dizendo que eu não sei escrever na tela do computador ele diz ó, tá muito feia a sua letra na tela do computador aí eu vou e falo o que? dou um burro na cara dele nem falo já chego patente dou um burro na cara dele houve uma agressão da minha parte beleza agora ouvi dano dele? não sei eu não sei se o meu burro foi muito forte se não foi muito forte a gente vai ter que verificar certamente para levar ele para fazer o exame de uma perícia para saber se ele sofreu de fato essa agressão ou não se ele sofreu se ele realmente sofreu um dano ou não se gerou um dano nele ou não em regra o direito é assim mas quando eu falo de criança ou adolescente que está sofrendo a agressão de um adulto o STJ diz o seguinte olha não quando for criança ou adolescente a vítima basta apenas a agressão eu só vou verificar isso aqui eu só verifico a agressão do adulto se houve agressão do adulto pouco importa se eu vou verificar ou não o dano da criança ou adolescente eu não preciso verificar porque esse dano ele é porque esse dano ele é presumido porque esse dano ele é presumido perfeito? então basta apenas a agressão que independentemente da consequência o dano ele já é presumido que tipo de dano professor? nesse julgamento o STJ fala em dano moral dano moral presumido aí ele ameaçou verbalmente só o fato de ameaçar já gera dano moral perfeito? deixa eu ver se todo mundo entendeu aqui vamos dando feedback aí vamos dando feedback vem para a tela ok, beleza perfeito então vamos avançar nós estamos aqui questão 8 já fizemos fizemos a 6, 7, 8, 9 vamos para a questão número 10 questão número 10 por nada gente, a questão número 10 já é a questão SESP também ano 2020 esse ano ela diz o seguinte Pedro aluno do 6º ano do Ensino Fundamental 2 fez uma prova objetiva de matemática em sua escola e tirou 9 e um total de 10 pontos por ter errado uma questão conforme indicado na prova pela professora ao comparar sua prova com o do colega Saulo da mesma turma verificou que Saulo havia registrado para a questão o mesmo gabarito que ele mas a resposta do colega tinha sido considerada correta enquanto a dele havia sido considerada errada ninguém nunca fez isso na escola né gente vamos comparar a nota com o coleguinha aqui para ver se é a mesma nota que a minha professores aí que estão me assistindo estão acompanhando já devem ter visto muitas situações Sá e aí ele vai dizer assim nessa situação hipotética considerando-se o disposto no ECA os critérios avaliativos anotados pela professora na atribuição das notas letra A não podem ser contestados diretamente por Pedro Pedro é um título 9 e Saulo é um título 10 pois cada os pais são responsáveis deles buscar solução do conflito junto com a diretora da escola galera é errado tá por que é errado professor a gente quando fala quando fala de direito à educação do ECA o ECA ele é bem resumido se refere a direito à educação apesar de cobrar muito em prova mas é bem resumido a gente fala de vários direitos de educação e lá no final vai dizer assim é direito da criança e do adolescente contestar os critérios avaliativos quando ele fala de contestar critérios avaliativos pessoal esse exemplo claro aqui Pedro tirou 9 mas o colega Saulo tirou 10 e aí ele vai comparar que foi a mesma prova né aí Pedro vai contestar a professora a professora ele pode fazer isso pode é direito previsto no ECA certo e se o professor não aceitar a contestação dele o ECA diz que ele pode recorrer às instâncias escolares superiores pode recorrer às instâncias escolares superiores então se ele pode recorrer às instâncias escolares superiores quer dizer que ele pode até pode ir até a supervisão a coordenação a direção da escola sem problema a letra A está errada porque ele diz que não pode ser contestado letra B podem ser contestados diretamente tanto por Pedro quanto por Sal que podem ainda recorrer às instâncias escolares superiores se não só funcionarem um conflito junto à professora podem ser contestados diretamente tanto por Pedro quanto por Sal que podem ainda recorrer às instâncias escolares superiores perfeito letra B é o gabarito galera letra B é o nosso gabarito sem nenhum erro sem nenhum problema vamos para a letra C letra C vai dizer o seguinte letra C vai dizer o seguinte não podem ser contestados por Sal não podem ser contestados por Sal porque o problema afeta diretamente a nota de Pedro e não a dele nada a ver nada a ver pode o aluno ele vai contestar a criança adolescente ele tem direito de contestar o critério avaliativo não apenas se ele foi prejudicado não existe essa disposição letra se eu por exemplo Sal se Sal criou 10 Pedro criou 9 e Sal sentiu que Pedro foi injustiçado Sal pode recorrer Sal pode contestar sem problema nenhum beleza letra E não letra D perdão podem ser contestados por Pedro apenas se ele for integrante do Grêmio Estudantil nada a ver a gente tem o ECA dizendo que ele pode ele tem o direito de se associar às representações estudantis beleza mas não é um requisito para que ele possa exercer os outros direitos não nada a ver letra E não podem ser contestados por Pedro porque a professora tem autonomia para adotar critérios avaliativos distintos se assim considerar necessário gente bizarro nada a ver também não viaja errado então o nosso cabarelo da questão 10 é a letra é a letra B vamos almoçar questão 11 nossa questão número 11 alguém tem alguma dúvida pessoal vai falando aí pra mim fala aí pra mim se há alguma dúvida muito bem foi a letra B mesmo o cabarelo ninguém tem dúvida não eu coloquei aí se está tudo certo vamos lá a questão número 11 questão número 11 ela diz que questão SESP questão SESP SEBRASP Ministério Público do Ceará de 2020 de acordo com as disposições do ECA promover e acompanhar ações de destituição do poder familiar é competência de quem? aí ele fala conceito tutelar defensoria pública centro de referência especializado de assistência social vale na infância da juventude e minichame público pessoal uma coisa que vocês devem entender aqui nessa questão é o seguinte primeiro o conceito tutelar apesar de a gente não ter feito nenhuma questão específica sobre ele aqui mas é importante destacar que ele é um órgão muito importante na defesa dos direitos da criança e do adolescente importantíssimo então por isso esses devem ser respeitados e aí gente diz lá várias exposições por exemplo ah vamos experimentando aí tá vamos notando aí conceito tutelar é um órgão administrativo é um órgão não jurisdicional por quê? porque ele não faz parte do poder judiciário é um órgão que é encarregado pela sociedade e pelo poder público de cuidar de fiscalizar os direitos da criança e do adolescente perfeito sobre o conceito tutelar uma coisinha bacana que vocês devem saber o conselheiro tutelar quem pode ser conselheiro tutelar? o primeiro ponto pra ser conselheiro tutelar a gente deve ter uma eleição né o conselheiro ele é escolhido pela comunidade a comunidade por meio de votação ela vai escolher o conselheiro tutelar e aí galera esse conselheiro tutelar ele vai ser escolhido pra um mandato de quatro anos perfeito bom professor pode ter reeleição? pode ter reeleição sim a coisa bacana que ano passado ano passado bacana é que ano passado é houve uma alteração tá ano passado uma alteração e aí existia apenas existia apenas direito a uma recondução isso quer dizer o que professor? isso quer dizer que como era apenas uma recondução o camarada ele se elegia passados os quatro anos poderia se reeleger uma recondução mas a partir do ano passado na alteração do ECA essa recondução que era apenas uma ela passou a ser limitada a letra da lei foi alterada no seguinte sentido havia lá uma recondução o trecho uma ele foi excluído e ficou apenas são permitidas reconduções ou seja o camarada pode se eleger quantas vezes a comunidade quiser quantas vezes a comunidade quiser é vamos lá vamos resolver a questão nossa última questão aqui é a questão número 11 é galera uma coisa que vocês devem saber para responder essa questão você conseguiria responder sem nem mesmo ter aqui a memória de decorar o artigo de lei você deve reconhecer as funções do Ministério Público o Ministério Público pessoal vem aqui para a tela deixa eu apagar aqui o Ministério é um mizu rápido mas eu acho importante quem não é do direito não tem tanto essa 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 ideia fixada tá o Ministério tem uns tempos ainda então vamos lá pessoal o Ministério Público ele tem função ele tem a função primeiro de representar representar a sociedade é um papel de representação tá então o Ministério Público ele exerce esse papel de representação qual mais o Ministério Público atua em um papel de fiscal da lei como assim professor é um papel que o Ministério Público exerce em de uma forma geral tá pra legislação como um todo um exemplo poder executivo a gente tá vendo aí que já tem algumas investigações de alguns estados de que é uma atuação do Ministério Público investigando se houve ou não super faturamento na compra de máscara na compra de ETI pra conversão da saúde então é aqui ó o Ministério Público exerce no papel de fiscal da lei e aí galera e aí galera esse papel de fiscal da lei que o Ministério Público exerce ele exerce de maneira especial quando estamos falando de criança e adolescente criança e adolescente criança e adolescente gente quando a gente por exemplo alguém já viu um processo de divórcio que tenha filhos menores quando vocês quando vocês estão diante de um outro que passou mas se viu se já conheceu algum processo de divórcio que tenha menores crianças ou adolescentes esse processo eles são acompanhados de perto pelo Ministério Público o Ministério Público que ele faz uma atuação perfeita aqui de fiscal da lei perfeito? então ele faz uma atuação bem ativa bem ativa mesmo de fiscal da lei e outra coisa pessoal outra coisa que o Ministério Público tem uma atuação forte também é como promovente como assim professor? como promovente? como promovente pessoal a gente está dizendo que o Ministério Público ele tem uma atuação de estar é ingressando com determinadas ações judiciais manifestando-se indo até o judiciário eliminando a inércia do judiciário indo lá e opa o judiciário atue dessa forma aqui existem várias ações que o Ministério Público ele tem essa atuação instituída por lei por exemplo saindo um pouquinho de ECA é improbidade administrativa o Ministério Público vai ingressar com a ação civil pública para justamente apurar esses atos de improbidade aqui gente quando a gente fala de criança ou adolescente o Ministério Público ele tem esse papel de promovente também ele vai promover uma ação judicial na questão na questão a gente vem pra cá você sabendo disso já resolve aqui tá resolvendo sabendo disso já resolve volta pra cá questão 011 questão 011 a questão diz assim cadê aqui de acordo com as disposições do estatuto da criança e do adolescente promover e acompanhar ações de destituição do poder familiar é competência é competência de quem quem é que faz esse papel de promover ação de destituição do poder familiar é o Ministério Público perfeito Ministério Público tá Ministério Público e aí galera só o poder familiar aqui né que a gente sabe que é o antigo pátrio o antigo pátrio poder que em virtude dessa desse termo pátrio que é um termo machista houve essa alteração na legislação trazendo aí a alteração para poder familiar pátrio dava a ideia de que o poder era apenas um pai como não é é o poder ele é igual para ambos para homem e mulher então o certo é poder familiar belezinha galera vem comigo pra cá presta atenção aqui galera estamos na nossa hora e aí eu quero agradecer a vocês por me acompanharem até aqui espero que vocês tenham gostado dessa revisão de ECA bem rápida breve mas bem pontual bem pontos específicos e eu vou estar novamente aqui às 9h15 com direito administrativo beleza então quem quiser assistir direito administrativo 9h15 estaremos juntos para que a gente possa fazer mais revisão próxima aula é do professor Leonardo ele vai entrar com LDB mas antes eu vou passar a bola para o professor Eric aqui que ele vai passar a câmera para ele para ele fazer alguns agradecimentos professor Eric é com vocês eu vou passar a câmera